Oi, 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 boa tarde, boa tarde, boa tarde, eu também tenho uma samambaia aqui, a minha plantinha dá pra vê-la ali, essa daqui não é samambaia, não é samambaia, tava eu gritando pro Duca, leva a samambaia pra fora, pra samambaia pegar um pouco de água e luz natural, assim, sair um pouco de casa, leva a samambaia pra passear, foi mais ou menos isso. Ana Maria Prestes, que legal que tu tá aqui, Ana. Que legal estar aqui com vocês. É, né? Parece uma ilha. Parece uma ilha de felicidade. A gente tá muito divertido, né, Manu, com essas lives. A gente tem conversado muito, né, Karina, tá tricotando ao vivo. É, a gente aproveita pra se atualizar, né? Tá uma loucura. E agora a gente vai te incluir no tricô, Ana. O novo tricô chama Clube do Livro e hoje a gente vai apresentar o Mirela. Ó, tá aqui o Mirela. O Mirela é lindo, ele tem ilustrações lindas. O Mirela, tá, ele, o Mirela é um livro lindo sobre o 8 de março e a luta das mulheres. É pra todo mundo, né, Ana? Ele é pra crianças, mas ele é pra todo mundo que quer conhecer a história, que quer compreender de uma maneira. É um livro que poderia ser didático, que pode ir pra escola, pode ir pra curso de formação, pode ir pra comunidades, né, pro movimento popular. Ele é um livro de trabalho sobre o 8 de março. Você não acha que ele é assim? Eu acho, exatamente isso. Oi, Karina, Manu. Então, eu falo que ele é pra todas as idades, Manu, porque ele pega desde as pequenininhas, mas lá pro livro, se vocês forem ver, ele tem um comentário, já mais para a adolescente, assim, porque ela vai falar de como foi o processo da aula, vai falar da sufragia, fala da aberta-luz. Tem uma parte de educadores em que a gente dá dicas de como usar o livro em sala de aula, como se dá didático. Então, eu falo que ele é pra 18, 18, 18. E, por isso, a gente já foi lá na Mirela, na periferia, até em Monte Vidal, a gente foi na periferia, a gente foi nos arredores de São Luís, no Maranhão, em bairros bem pobres. A gente já foi, a gente já foi, acho que até em salão de igreja, a gente já foi em tudo, escola, com esse livro. Então, pra muitos públicos, de muitas idades, porque é um tema universal, o tema das mulheres, né? Muito bom. Ana, e você escreveu esse livro no contexto também muito pessoal da criação das suas duas filhas, né? Eu mesma já assisti a apresentação da versão Mirela da Bibi, e como chama a sua outra filha? Helena. Helena, Helena. Helena. Primeiro da Helena e agora da Bibi, né? A Bibi é a mais novinha, né? É. É, a Bibi é a nova Mirela. É a nova. E aí, eu queria que você contasse um pouco, e se a Bibi tá aí, se a Mirela tiver aí, e também puder falar com a gente. É demais, né? É a jornada da Mirela, é um pouco a jornada do 8 de março da Ana com as filhas, é lindo, né? De ver. Sim. É muito engraçado. Nós que nos conhecemos há muito tempo, há mais de 20 anos, é emocionante ver, né? Como elas... Primeiro que elas já são grandes, né? Como elas cresceram. Papo de velho, momento, momento, assim. Mas como elas cresceram e como elas cresceram nisso contigo junto, né? Como tu foi incluindo elas de maneira poética, livre, né? Dentro disso. Exatamente. E é muito engraçado, assim, porque foi acontecendo, e a gente foi crescendo, as três juntas, nessa temática. Eu acho que a Manu vai lembrar, a gente, na nossa época de JTS, né, Manu? Na nossa época de direção nacional de JTS, essa pegada do feminismo não era tão forte como é hoje, né? Inclusive, eu lembro que a gente lutava para ter umas áreas temáticas, lembra? A gente começou tendo gente de cultura, jovens trabalhadores, na época da nossa... Muito rápido. E a gente era da direção da JTS. E aí, hoje, felizmente, ficou muito forte essa temática, né? E eu vejo pelas minhas meninas, pelas minhas filhas. Nem tinha ideia de que o livro teria tanta difusão. A apresentação da Helena, que foi no Senado, teve uma divulgação incrível, milhões e milhões de views, assim, foi para a Europa, América Latina. Pegou a gente de surpresa. E hoje a Helena está grandona, ela vai aparecer aqui. A Helena está uma grande, ela tem ano 16? Não, 14. Mas ela é enorme, né? Ela está adolescente, já. Oi? Pré-adolescente, adolescente. Não, adolescente. Eu passei o pré. Ela já saiu do pré. Está adolescente. E, bom, o livro, ele nasceu de uma forma curiosa, que eu acho que a gente precisa trabalhar... É uma forma de trabalhar essa questão da educação e nas escolas. Das lacunas que a gente tem, eu acho, sabe? Porque o livro nasceu com uma ansiedade da Helena de fazer um dever de casa, que era para falar sobre o 8 de março. Porque quem fizesse o melhor trabalho ia poder ler no... Eles faziam, né? Estava numa escola aqui do DF, essas escolas de quadra, né? Que são as conhecidas escolas classe. E aí, quem fizesse o melhor trabalho ia apresentar na rosa inicial da aula, da turno escolar, para a escola toda. E ela queria fazer o melhor trabalho. E aí, a gente foi pesquisar e a gente simplesmente não encontrou nada para criança. Nada, nada para criança. Não tinha, assim... Pode ser que a gente tenha passado por cima de alguma coisa, mas realmente eu não encontrei. Nem na internet, nem impresso. Tinha muito material acadêmico, já assim, sabe? Para quem... Uma literatura acadêmica, cita. E tem muito material nosso, de militância. Mas falando coisa de adulto, com palavras de adulto, com uma linguagem adulta. Não tinha nada específico, né? E eu estava pensando, assim, que essa garotadinha de 7, 8 anos, né? Como é que você vai falar que uma fábrica foi queimada com não sei quantas mulheres dentro, né? Fala isso com... Não é uma forma legal de abordar o porquê do Dia Internacional. Você tem que falar de sofrimento, como a gente vai falar do livro, de tragédia, né? Mas tem forma de você falar isso com as crianças. Porque esse é o grande desafio. E esse foi o grande desafio de fazer o Mirella. Porque eu fui fazendo com elas. E elas foram... E eu usava umas palavras que elas não entendiam. Que palavra é essa? Então, com elas, a gente foi transformando o texto. E esse foi o meu livro. Foi produzir o texto com elas. Junto com elas. Eu lia e a gente refazia. Eu lia, a gente refazia. Eu lia, a gente refazia. Eu lia, a gente refazia. Depois foi muito interessante trabalhar a ilusão. Então, talvez, depois eu fiquei pensando. Talvez trabalhar a ilustração com uma participação maior delas pudesse ter sido um caminho também. Com desenhos delas. É legal também. Seria legal também. Mas a gente conseguiu uma ilustradora que fez um trabalho interessante. Ela pegou fotozinhas de criança e fotos das duas. E fez a Mirella com os nossos traços misturados. Então, ficou uma coisa engraçada. Uma mistura das três aqui na imagem, né? Eu tenho uma tatuagem que é um desenho que eu peguei uma grafia do Bansky e botei a minha mãe e as minhas irmãs misturadas junto comigo. Essa mesma lógica. Ah, então. As mulheres da minha família. E essa, Ana, é a coisa mais incrível da apresentação da Mirella, né? Porque você pega o livro e quando você vê ou a Helena ou a Bibi de Mirella, elas são muito parecidas, né? É a encarnação da Mirella. Que foi o processo, é. Porque ficou essa síntese, né? Essa mistura das três, né? E quando a Mirella ficou mais solicitada, as apresentações, teve até confusão. Então, eu com você, Mirella, teve momentos que dividir, cada uma fala um estrofe. Foi um processo aqui também. Mas a Helena fez mais as apresentações do Mirella, principalmente no começo, porque ela estuda teatro desde os seis anos também, né? Então, o Mirella, ele virou teatro também. Então, a gente... Foi muito interessante essa parte também, porque nós fomos juntas no armarinho, compramos o tecido, compramos as peças, montamos um chapéu. Esse aqui, a gente está com esse aqui, esse aqui nem é o original. A gente montou um chapéu que acabou ficando bem difundido como uma forma... Porque a Mirella tem na capa, né? Esse chapéuzinho com flores. A Mirella é uma costureira, porque a gente sabe, essa coisa da mulher, seja a mulher que estava na fábrica Teixo, né? Na Revolução Industrial, que até o filme das sufragistas mostra bem, né? Aquela realidade. A mulher costureira ficou esse ícone da mulher ligada à fabricação, ou à fabricação do tecido, ou à confecção das roupas, como esse símbolo da mulher lutadora por direitos. Seja a mulher urbana, seja a mulher do campo. Então, a gente fez essa homenagem da mulher costureira e que também ficou uma coisa bem interessante de abordar. Coisas que começaram a surgir que a gente não imaginava. E a gente gosta... Uma coisa que a gente surpreendeu também, que em vários lugares que nós fomos, os meninos ficaram muito atraídos pelo livro. A gente achou que ia ser uma coisa mais das meninas, né? E a ideia era poder trabalhar meninos e meninas. Quando vai a personagem caracterizada? Todo mundo quer abraçar a Mirella. Todo mundo... Os meninos e as meninas querem tocar na Mirella, pegar na roupa da Mirella, no chapéu da Mirella, na agulha de costura, que a Mirella tem uma agulha de costura gigante, né? Para fazer dessas de crochê, para fazer... Crochê, não. De tricô, para fazer a apresentação. Então, virou uma brincadeira. E a gente já foi, assim, em vários lugares. Quando eu acompanhei a Manu na campanha presidencial e depois com a Revolução Laura, eu fiquei pensando, né, gente? A gente viajou também muito. E é legal isso, né? Das nossas crianças conhecerem o Brasil. A gente foi lá no Maranhão, a gente foi... É muito bonito, né? É um tipo de gente diferente, né, Ana? Que vai formando. Eu vejo isso muito percebido em pequenos hábitos, assim, do cotidiano, porque a gente manifesta quem a gente é em pequenos hábitos, né? Então, eu vejo quando a Laura se alimenta, que ela tem uma... Ela é adaptada a tudo que... Qualquer tipo de comida, né? Que é uma das características do Brasil, que é continental. Então, eu lembro bem na campanha que a gente chegou em Juazeiro, na Bahia. Juazeiro da Bahia, né? Porque tem Juazeiro do Ceará. Mas Juazeiro da Bahia e... Falaram que é ter churrasco de bode. E eu falei, não, tudo bem. Vai ter aquele feijão verde. Eu já estava enrolando a Laura que aquele feijão era feijão. Aquilo não tem nada a ver com feijão de gabus. Feijão de gaúcho é feijão preto, né? Feijão verde. Não tem nada a ver. Falei, filha, vai ter churrasco e feijão. Não tinha nada a ver com o nosso... E aí botaram e ela comeu. Então, é um outro tipo. Comeu naturalmente, como se tivesse crescido comendo churrasco de bode a vida inteira. Então, vai transformando as pessoas dessa vivência na estrada, né? E como elas são acolhidas, né? Então, por todo mundo que está ali. Então, elas aprenderam, inclusive, sobre a UJPS. Elas aprenderam sobre o próprio partido, né? Elas aprenderam sobre o que é você ser acolhido num ambiente institucional, o que é você ser acolhido numa escola. Então, isso foi muito interessante. Outra questão que eu percebi e que me chamou a atenção. Eu achei que, por ser uma temática de gênero, e como a gente estava naquela onda da ideologia de gênero, escola sem partido, que a gente ia ter resistência. Principalmente de direção de escola, algumas escolas. E sabe que não? Eu acho que essa coisa do lúdico quebrou. Porque a gente chegava, que era uma apresentação teatral. Então, mesmo em escolas mais tradicionais, assim, escolas mais religiosas. Até mesmo na escola da Helena. Hoje a Helena estuda numa escola tradicional católica aqui de Brasília. A gente foi super bem acolhida. Porque eu acho que a gente soube tratar temas polêmicos de uma forma lúdica. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer melhor também com a literatura, nessa abordagem. Então, tem um trechinho do nosso poema que fala não são homens contra mulheres, mas sim os justos e os injustos, disputando superpoderes. Então, você colocar temas que deixam as pessoas desconcertadas, às vezes. Então, a gente fala assim, na história da humanidade, já se viu muita confusão. mas quando busco os atores, vejo homens, mulheres não. Cadê? Ou seja, formas que você quebra um pouco o clima. Porque a gente sabe que a gente está vivendo uma sociedade que está polarizada, uma sociedade que há muitos ataques a quem trata os temas das mulheres, muitos ataques aos feministas, muito ataque a quem quer trabalhar esses temas com as crianças, muitos. E eu acho que esse foi um caminho que a gente encontrou, que a gente consegue burlar, quebrar esse clima e falar sobre questões muito importantes. Inclusive, eu já tive perguntas desconcertantes das crianças. De crianças, assim, de perguntar, você já sofreu violência doméstica? Perguntar para mim, você já sofreu violência em casa? Sabe? Aquela pergunta que você não espera, que vai vir de uma criança. e que a gente acabou tratando com o livro. E uma coisa que eu trabalho muito com as crianças também. Olha, eu falo assim, gente, sabia que o trabalho de escola pode virar livro? Porque trabalha também a produção do livro. Porque o livro, principalmente numa sociedade como a nossa, de poucos, assim, não tem muita cultura da leitura, né? A gente sabe que nós temos países vizinhos dos nossos que têm uma cultura maior de leitura, né? E que a gente quer conquistar isso para o Brasil. Então, e tem muito mito do livro, né? Que o livro é uma coisa muito distante, que só aquelas pessoas que ficam lá na universidade, que eu nem sei como falar com elas, é que fazem livro. Livro não é uma coisa que eu posso fazer. Então, ainda mais as crianças que estão na periferia, que têm menos acesso à biblioteca, à livraria, à biblioteca doméstica mesmo, né? Não tem biblioteca em casa. Então, essas pessoas acham que o livro é uma coisa, essas crianças, elas acham que o livro é uma coisa, assim, de outro mundo. Eu jamais vou poder fazer um livro. Então, a gente quebra isso quando a gente conta a história. A gente fala, olha, a gente teve que juntar dinheiro, porque fazer livro é caro. Aí, a gente fez um catarse, um financiamento coletivo. A gente achou uma editora, até mandar um abraço para a nossa editora, que deve estar assistindo, que é a Flávia Portela, da Editora Lacre. A editora Anitta Garibaldi também depois entrou. Então, a gente foi contando todas essas etapas. Olha, tem que ter um ilustrador, a nossa ilustradora, ela é assim, ela mora em tal lugar, é a Vanja Freitas, lá do Rio. E aí, explicando para eles, inclusive falando, olha, vamos fazer, vamos pegar um dever de casa com a professora e fazer um livro. Então, dá para trabalhar muito, porque a gente sabe que essa é uma grande deficiência desse nosso Brasil, né, Manu, Karina. E vocês que estão enfrentando batalhas agora, vão enfrentar batalhas no campo institucional, eleitoral, sabe, que esse é um tema do nosso tempo. Então, a literatura, ela também pode ser libertadora nesse sentido, de fazer as crianças e os jovens refletirem sobre as suas realidades e manifestarem isso. Pode ser num canal de YouTube? Pode. Pode ser num podcast? Pode. Mas pode ser um livro também, né, que vai para a biblioteca, que vai ser uma coisa divertida também de fazer. Eu estava, tu estava falando, Ana, né, sobre aceitação nas escolas, mesmo sendo um livro sobre o 8 de março, mas é que eu tenho a impressão que, como essa campanha deles é toda feita com base em mentiras, ou seja, com a criação desse conceito de ideologia de gênero, as pessoas nem sequer associam o 8 de março ao tema do que viria a ser esse monstro chamado ideologia de gênero. Eu tenho experiências bem esfiladas, sempre conto, né, Carina, semana passada a gente já falava, de lugares que eu chego, falo tudo o que eu penso, e aí uma das pessoas que tinha ido para me agredir, fala assim, eu concordo com tudo isso, mas não concordo com a ideologia de gênero. Falo, bom, mas é só isso, né, não existe essa outra parte inventada, né, é sobre isso, né, é sobre o, então eu acho que também tem o papel de acreditar, que a gente pode desconstruir, né, essa falsidade em torno do que nós somos, do que é a luta das mulheres, né, acho que o livro também cumpre esse papel grande, e ele é ao mesmo tempo duas coisas, né, porque ele é sobre a nossa luta, e ao mesmo tempo ele é sobre a, sobre estar na escola, né, porque a escola é o ambiente, primeiro, para libertar as crianças, inclusive de padrões de violência contra a mulher, né, então, não, de violência doméstica, de violência sexual, também acontecendo dentro de casa, né, então, as pessoas terem acesso a qualquer coisa que fale sobre, opa, não é assim que funciona, né, tudo que as crianças aprendem em casa, elas acham que é assim que funciona, né, eu sempre lembro um dia que eu estava no supermercado com a Laura, e a Laura falou assim, nossa, religião não permite refeirante, né, porque eu brincava isso com ela, e falei, nossa, ela vai um dia para um lugar e fala essa frase, e vão achar que ela é de uma religião mesmo, que não permite, né, então, as crianças, elas reproduzem, elas incorporam, na nossa casa ninguém vai morrer porque ninguém fuma, sabe, coisas assim, então, a violência, ela também invade esse ambiente, como invadem essas duas coisas que eu coloco de forma cômica, assim, para ilustrar, e as crianças, quando elas se deparam com o teu livro, elas se deparam com essa outra realidade, como assim, seria no raciocínio da Laura, existe quem fuma, então, existe um mundo sem a mulher apanhar, existe um mundo em que a mulher pode escolher o que quer, né, então, para mim, é mágico juntar a questão da nossa luta com o mundo educacional, porque as crianças, elas podem descobrir outros padrões de relacionamento, que não sejam o de submissão e de violência, né, de subordinação e violência. Então, Ana ficou muda. Não, que eu achei que a Karina falou alguma coisa, eu quero mostrar para vocês como a Helena cresceu. Que linda! O meu microfone estava desligado, olha como a Helena cresceu. A Helena era a nossa Mirelinha, quando a Helena... Ela tinha oito, nove anos. Ela está mais alta que tu, né? Tinha nove anos. Não está mais alta? Não é muito difícil, Helena. Parece. A gente está na mesma altura. Eu acho que a gente está na mesma altura. Está enorme. Que alegria te ver assim. E ela cresceu com esse personagem. Está estudando aí, Helena? Então, e ela cresceu com esse personagem. Começa as férias semana que vem. Ah, que bom que começam as férias. Deve ser bom. Deve ser bom. É, porque foi cruel esse... Para elas. Não foi simples, não é? Agora eu vou mostrar outra Mirelinha. Vem, Bibi. Bibi, cá. Chamar outra Mirelinha. Aí a gente vai falar... Deixa eu ver se eu coloco a câmera aqui. Que amor você tem. A gente vai falar um trechinho do Mirela, pode ser? Claro! É o amor você ter juntas. O Bibi, ela era um pouco maior que tu, tu sabia? Como é? Ah! Né, Ana? Isso é verdade, Manu. Aqui, vem cá, outra Mirelinha. Está sangrando o narizinho? Vem, Bibi. Ó, essa é a outra Mirelinha. Parece que... Eu vou deixar a Bibi falar um trechinho do livro, pode ser? Medi a briga, Ana. Medi a briga. Não queremos briga nos preços. Acho que a gente já passou dessas fases. Passou. Passou porque a Helena abri mão, garanto, né? Mais velha, assim sempre. Sim. Vem, Bibi. Pode? Pode. Põe o chapéu. Quer pôr o chapéu de Miranda? Não, vai ter chapéu. Quer ir? Pode. Vamos. De uma pesquisa escolar, este poema nasceu. Qual o sentido de ser mulher? Pensa você, também pense eu. Na história da humanidade, já houve muita confusão. Mas sempre que busco os atores, vejo homens. Mulheres, não. Será que a mulher se esconde das partes da história? Ou será que são os homens que não dividem a vitória? Ainda ontem na escola, me pediram uma lição. Qual o dia da mulher? Em cada país e nação. Fiquei surpreida e assustada, pois não sabia responder. Mas prometi que no outro dia, uma resposta eu ia ter. Ao procurar, percebi que pouca criança sabia. Só em conversa de adulto, se falava sobre este dia. A metade do mundo são homens. A outra metade... Revirei tudo em casa. Escutei a voz e tias. Se pesquisar na internet, pedi-me nas livrarias. Descobri tantas coisas lindas, outras que não puderam chorar. Me apaixonei pelas que tirei. Se não se deixaram falar. Foi então que resolvi escrever a vestiguia para... ...e de quem mais eu teria. Com agulhas e lápis após, comecei a me bordar num poema bem tecido, para deixar tudo explicado. A metade do mundo são homens. A outra metade, mulheres. Dividimos tudo no globo. Menos os afazeres. A mulher dá menos valor e muito mais abrigação. O outro de março, portanto, seria a data de não. Não os menores salários, não a exploração, não a violência, não a submissão. O outro nasceu. Também parece ser bonito. Nós não vamos deixar as flores esconderem este conflito. Nesta batalha datada, não são homens contra mulheres, mas são os justos e os injustos, que disputam superpoderes. Mulheres trancadas em fábricas, proibidas de votar. Mulheres agredidas sem poder se levantar. Libertades socialistas que fizeram revolução já tinham o 8 de março pulsando no coração. O 8 de março nasceu de uma luta desigual. Há muitos anos travada entre o trabalho e o capital. Se você quer liberdade de coutureiras, tiveram essa visão. Os verdadeiros machistas são os que roubam o nosso pão. Diante da sabedoria, houve muita atenção. Foi então que as Nações Unidas reforçaram este ano. Fizeram do 8 de março uma data internacional de luta das mulheres por um mundo mais igual. Se você quer liberdade, justiça e esperança, deixe o 8 de março viver na sua lembrança. Você viu que a gente está destreinada, né? Estão maravilhosas. E o livro poema é grande. Você sabe que eu já recebi críticas assim? Ah, você doutrina as suas filhas. Ah, eu acredito, Ana. Você doutrina as suas filhas para elas decorarem esse poema gigante. Eu falo assim, nada disso. Aqui em casa era uma disputa. Ana, em geral, quem faz isso é quem não tem um filho. Não sabe o que é. Tenta não decorar. Exatamente. Aqui em casa era uma disputa por quem sabia falar melhor, mais rápido o poema. Para quem ia fazer a apresentação. E o poema, ele é grande mesmo. E assim, eu acho engraçado que a parte que elas emperram, até eu emperro na hora de falar o poema, é a parte que a gente fala das partes mais duras, assim, e mais complexas. Quando fala das socialistas, da questão da revolução. Porque o começo do poema, ele é uma coisa bem trivial das crianças, né? Ah, estava na escola, me pediram uma lição. Aí ele vai complexificando, porque é como a situação da mulher, né? Falando de pós, tias, né? Quando a gente vai refletir. É como se você fosse tirando as cascas de uma cebola mesmo, né? A hora que a gente vai ver qual é a raiz da opressão à mulher, né? Elas são raízes profundas, né? Que estão vinculadas à questão do capitalismo, da opressão de seres humanos por outros seres humanos. É pesado falar disso, né? Então, mas a gente tem como falar disso pra crianças, né? Eu acho que o livro tá aí pra provar. E acho que eu refleti o que eu disse lá no início, né? Eu tava agora conversando com o Duca aqui em casa, e eu me lembro, o Silvio Almeida uma vez me falou uma frase, e ele falou isso depois no Roda Viva também, algo parecido, que é a didática é generosa, né? Que ser didático faz parte de uma visão generosa de mundo. E pra mim, essa linguagem, Ana, que não é infantilizada, não é rebaixada, mas que é a linguagem que faz com que as pessoas acessem. É um ato também de generosidade, né? Isso é um debate sobre forma, pra mim, muito importante. Como a gente consegue não perder conteúdo, né? Mas transformar a forma numa forma que mais gente possa aprender sobre o que nós falamos, senão não tem sentido, né? Tem pouco sentido se é pra poucos, né? E é uma coisa também objetiva, né? Porque, imagina, milhares de mulheres, imagina um instrumento desse, né? Pra uma geração que tá despertando pro feminismo de forma massiva, como é que essas pessoas, à medida que elas começam a ter suas filhas, começam a ter seus filhos, abordam os temas da vida cotidiana, né? A opressão cotidiana, né? Como é que, por exemplo, essa é uma... Eu concordo com vocês que esse é um livro pra todas as idades, porque... E é uma agenda muito importante pra... Objetivo, assim, do feminismo, né? Porque uma das formas que as pessoas têm de combater o feminismo é, primeiro, nos colocar numa caixinha, né? Então, é o que o bolsonarismo quer fazer. É ideologia de gênero, são as malucas, é que quer que todos os nossos filhos virem pessoas trans, né? Quer ensinar a fazer sexo dentro da escola. Cria toda uma narrativa pra nos colocar numa caixinha, pra nos isolar da sociedade. E o feminismo não é isso, né? O feminismo, ele é uma discussão de todas as mulheres, da vida cotidiana, inclusive de toda a sociedade, porque toda a sociedade se relaciona com as mulheres. Mas um outro objetivo também, daqueles que nos combatem, é tentar tirar o sentido da nossa luta. Então, como é que o 8 de março, ele é tratado nas escolas, né? Eu lembro quando o 8 de março, eu concordo com a Manu, assim, eu acho que as pessoas nem relacionam que isso é ideologia de gênero, porque o 8 de março virou dar presente pra sua mãe, dar uma batedeira pra sua mãe, né? Dar uma coisa de cozinha pra sua família, ou dar uma maquiagem. Aí as empresas se apoderam disso pra vender, né? O capitalismo faz isso, ele esvazia de sentido uma luta que ela é anticapitalista, né? E que eu acho que a história do 8 de março, ela é a mais forte, tem várias narrativas sobre o que é o 8 de março, mas todas elas têm uma questão de fundo, é uma questão de classe, mulheres trabalhadoras lutando pelos direitos. Então, contar as histórias, sabe? É uma disputa muito importante. Eu tava vendo aqui do lado, Ana, uma pergunta, é um grande parênteses, as pessoas falando que elas vão comprar o livro e tal, e aí eu quero falar ao vivo aqui, por que o Mirella não vende no Instituto se fosse você? Dá pra fazer essa ponte, né? A gente vende outros livros lá, que a gente acha importantes pra formação, e é uma forma das pessoas chegarem a ele, porque elas chegam lá a partir das nossas redes, então tem que sair daqui com o livro vendendo lá, viu, Ana? Porque senão as pessoas vão ficar depois mandando um milhão de mensagens querendo saber onde elas compram. Ó, pode comprar nas lojas virtuais da Editora Lacre e da Editora Anitta Garibaldi, inclusive quem comprar hoje na Editora da Anitta vai ganhar brinde, acho que vai ganhar um bóton, um símbolo do feminismo, né? Tem que fazer propaganda então, Ana, ô pessoal, Editora Anitta Garibaldi, coloca aí num desses buscadores. A Presença da Mulher vai ganhar também. Eu vou procurar aqui os links e vou botar nos comentários, pra vocês terem onde comprar. Tem no e-book também, tá, Mi Manu? As pessoas podem procurar na internet, na Amazon, ele tá lá. Agora, eu acho que pra criança é bom o livro físico, o livro digital tá bonito também, mas eu não sei, essa coisa da criança pegar no livro, né, e ver as figuras, as imagens, ter uma força, né? Eu acho, inclusive, importante pra educar as crianças, né? Essa nossa luta pro livro ter um papel na sociedade brasileira não é apego ou desapego, né? Eu sou super incluída, leio tudo virtualmente, dou todos os meus livros, nem tenho mais biblioteca física, leio e dou em seguida, mas eu acho que pra desenvolver o hábito de leitura, pra diferenciar as linguagens, pra compreender que o livro é livro, o celular é o celular, né? Quer dizer, mesmo os livros de fácil acesso, eles, a leitura deles no físico, pra mim, é importante, pra que as crianças entendam que aquilo é um outro mundo. Ele pode até, de vez em quando, aparecer na tecnologia, né? Mas é um outro mundo. É verdade. E essa coisa que a gente tava falando, importante, voltando um pouquinho, o livro, ele toca numa polêmica sobre o oito de máximo, sobre a origem. Inclusive, foi uma das coisas que eu mais quebrei a cabeça, sabe? De como colocar essa polêmica. Porque quando a gente fala assim, libertários e socialistas que fizeram a revolução, já tinham o oito de março pulsando no coração, no coração, a gente tá falando da Revolução Russa, estamos falando de Petrogrado, né? Da Revolução de Fevereiro, pra ele, março, pra nós. A gente tá falando de polêmicas que historicamente ficaram antigas, mas que não são... Elas aconteceram, né, Ana? Eu tava anteontos falando com alguém. As pessoas não... Desculpa, eu não te ouvi. Não, é uma polêmica até com aquela versão mais americanizada, né, da fábrica de Nova York e tudo. É, não, é porque existe a data, né? A gente falava, não foi... Foi a gente semana passada, a Cá que falava sobre isso, datas, simbolismos, mas o real significado. Então, por exemplo, lá atrás, naquele livro, o Estado... Mulheres e Revolução, nós já falamos nós duas sobre esse livro, Ana. Tem um texto da Kolontai que é basicamente respondendo as feministas inglesas, né? Justamente contrapondo as feministas liberais às feministas revolucionárias. Naquela ocasião, existia uma divergência, inclusive, de terminologia. Então, ela dizia as feministas como algo pejorativo, né? E atribuía a elas, às mulheres revolucionárias, a ideia da transformação da sociedade mais profundamente, que essa transformação seria a transformação efetiva para as mulheres, né? Então, são debates reais que aconteceram e que foram sendo transformados historicamente, mas que não deixaram de acontecer, né? Exato. E reverberam hoje ainda, né? Porque você tem vários tipos de feminismo hoje ainda. Você tem um debate importantíssimo, por exemplo, hoje, sobre a interseccionalidade. Você tem um debate de quais mulheres querem mudar o mundo para quê? Para todas? Para uma parte? Para as trabalhadoras? Para uma elite? Então, isso tudo está dentro da história do 8 de março e que a gente tenta abordar de uma forma lúdica para as crianças, para os jovens, mas a gente toca nisso, sabe? E essa coisa do 8 de março como o dia de dar panela para a mãe, não sei o quê, também, a gente, que a Karina falou, a gente fala assim, o 8 de março nasceu também para ser bonito, mas não vamos deixar as flores esconderem o conflito, ou seja, há um conflito que o 8 de março, ele também é para ser bonito, mas não podemos deixar que não apareça que ele está nos fazendo lembrar de um conflito, que é um conflito, não no sentido... De uma condição, né? Que não é uma condição festiva, que é uma condição de opressão, né? Quer dizer, aquele dia... É, tanto que alguns homens falam, ah, não existe o dia de homem, não, o dia dos homens é todos os dias numa sociedade em que os homens, né, são a maioria no espaço público, são aqueles que detêm o poder político e econômico, né? Quando eu falava, Ana, das polêmicas que ficaram para trás, eu quero dizer que nós assimilamos, por exemplo, a expressão feminista, então hoje essa é uma expressão consensualizada, né? Entre nós mulheres que nos identificamos com a luta das mulheres, todas nós reivindicamos o 8 de março, né? Mesmo que ele tenha essa característica, digamos, de tentar dar a cara de um ato inaugural para uma luta que não era inaugural, né? Quer dizer, é Hollywood, né, gente? Quando vai para os Estados Unidos, tudo vira cinema, tudo por ali vira uma história de discurso. Incrível, né? É incrível. Mas as polêmicas, elas são as mesmas, né? Quer dizer, como se colocar no mundo em que mulheres acham que não existe diferenças entre nós, né? Ou que é possível lutar para a emancipação de uma de nós sem olhar para o conjunto de nós com as nossas diferenças, né? Então, essas lutas, acho que com o aumento, volume, né, de gente envolvida, eu ia falar involucrada, envolvida no feminismo, aumentam, porque aumenta a desinformação. Então, as pessoas querem entender, olha, como é que é isso, né? O que é feminismo negro? O que é interseccionalidade? O que é feminismo liberal? Quais são os conceitos que a gente pode trabalhar? E eu acho que, se é verdade que existe um pequeno ponto de intersecção entre nós todas, né, existe, relacionado a espaço público, violência contra a mulher, que acho que é hoje, também existem diferenças, né, que são diferenças que não são pequenas, né? Exato, exatamente. Tem uma outra questão também que eu acho que está associada com isso e que tem a ver com essa questão da palavra internacional, né, porque aí veio a Revolução Russa, veio toda a questão do internacionalismo, né, também, comunista, socialista, então, houve muita, 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 assim, muita tentativa de abafar essa data no sentido de, ah, isso é coisa de comunista, isso é coisa de socialista, de gente que quer fazer revolução, e por que também? Porque por trás dessa luta da opressão das mulheres está uma luta também por que tipo de humanidade nós somos, né, que tipo de sociedade nós somos, sobre um regime capitalista, de opressão, né, de seres humanos, sobre outros seres humanos, então, eu gosto desse trechinho que a gente fala, as tecelãs e as costureiras tiveram essa visão, os verdadeiros machistas são os que roubam o nosso pão, ou seja, o machismo, ele está no capitalismo, né, o machismo, ele está na desigualdade social, na injustiça social que se reproduz, né, a opressão contra a mulher vem de outras sociedades, até coloco aqui, desde as sociedades agrárias, assentamentos, os seres humanos deixam de ser nomes, etc, tem todo um trajetório, mas o capitalismo, ele se apropria e ele tira vantagem da exclusão e da opressão às mulheres, né. Karina, acho que ia falar alguma coisa. Eu fico abrindo e fechando o microfone para vocês não ouvirem a minha amizinha que está com uma motosserra reformando a casa. A minha amizinha é ferida, não, só pode ser porque furadeira faz menos barulho. Até perguntei para o Duca, o que é isso? Isso aí não pode ser uma furadeira, isso aí é um otontão, baixou o Ricardo Salles ali embaixo. Ana, podia falar uma coisa só, Karina? O livro foi traduzido para o Uruguai, né, eu fiquei pensando bastante sobre isso na época que a gente conversou, que o Mirella é um livro muito universal, né, ele poderia ser traduzido para qualquer idioma, né, eu fiquei viajando nisso, é raro isso, por exemplo, o Revolução Laura, ele vai ser traduzido, mas eu me questionei muito se ele era um livro que teria interesse e tal, se faria sentido para mulheres de outro país e o Mirella não, assim, quando tu me falou eu pensei, poxa, ele é para qualquer idade e ele também poderia ser uma obra para qualquer lugar do mundo, né, porque ele é assim, ele é, só, é como se tivesse conseguido tirar, assim, a luta das mulheres da questão do território, das nossas particularidades, como se conseguisse sublemar essas outras questões que são relevantes, mas que, enfim, tu conseguiu passar por elas de uma maneira bem, bem feliz, assim, traduz em russo, que é, daria para ser, né? É, um dia internacional, né, é o internacional do... Mas tu conseguiu dar essa expressão para a obra, né, porque podia ser sobre o 8 de março e tu teve que fazê-lo de uma maneira que ficasse muito relacionado com a luta das mulheres no Brasil, que é uma luta muito intensa, né? Tu, por exemplo, estuda muito isso, várias pessoas comentaram a tua aula no curso Por que lutamos aqui nos comentários, mas eu fiquei, eu fiquei muito impressionada, assim, de como ele poderia servir da mesma maneira para a luta das mulheres em qualquer lugar do mundo, se fosse traduzido para mais idiomas além do espanhol. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa tua experiência no Uruguai. Tu falou ali atrás, ali atrás, lá atrás do tempo, sobre a experiência com o movimento comunitário no Uruguai, eu queria que tu falasse um pouco isso, porque tem muito a ver com a tua vida, o internacionalismo, para quem não conhece a Ana, a Ana agora, ela já é uma adulta, mas quando nós éramos jovens, a Ana foi em relações internacionais da nossa juventude, da União da Juventude Socialista, há muito tempo, talvez tenha sido uma das figuras mais importantes na nossa construção da UJS internacionalmente, nas nossas relações, na ocupação, começou a ficar vermelha, Anitia. da nossa ocupação dos espaços na Federação Mundial da Juventude Democrática, na UCLAI, então no Fórum Social Mundial nós participamos juntas da construção do acampamento dos espaços de juventude do fórum, então eu imagino que isso também tenha influenciado nessa tua escrita que serve para todos os povos do mundo, para usar uma expressão nossa. Isso. Você sabe que eu estava lembrando que agora por agora, junho, julho, faz 20 anos que eu fui eleita no Congresso da UJS de Ouro Preto para a Direção Nacional da UJS, o Orlando foi eleito presidente da UJS e eu fui designada, depois do Congresso de Ouro Preto, fui, virei diretora de Relações Internacionais, da UJS, e fiquei nessa função muito tempo, nós fizemos, inclusive, muitas coisas juntas, né, Manu, nessa época, fomos parar na Argélia, no Festival Mundial da Juventude. Em muitos lugares. Em muitos lugares. Principalmente, eu tinha uma piada que era assim, quando eram as viagens mais legais, não éramos nós que éramos escaladas, né, Ana? Exatamente. Exatamente. Melhor nem citar quase, né? É, exatamente. O mundo em desenvolvimento era com a gente. Bom, e aí, eu fiquei nessa função até a Helena nascer, né? Eu lembro que eu fui no Congresso, no Congresso aqui de Brasília, com a Helena Bebezinha, né? Foi o meu último Congresso do UJS. E eu continuei nessa missão internacional, né? Hoje, eu faço as notas internacionais, ter uma militância nessa área internacional. E a gente está em conversação lá com o Chile, Manu, talvez o livro saia por lá, e também Portugal e Estados Unidos. Se eu conseguir nos Estados Unidos, acho que vai ser muito legal, porque a gente sabe que uma tradução para o inglês ajuda a difundir muito. Então, eu estou tentando traduzir para o inglês para a gente fazer algum lançamento lá nos Estados Unidos. Nós temos muitos amigos, né? Você sabe, nossos amigos, a Jess, o Libero, todo mundo. que é militante nos Estados Unidos, dos movimentos pela paz, né? Em geral, temos amigos comunistas nos Estados Unidos. Os movimentos por uns Estados Unidos que serão solidários com os povos do mundo e não opressor. Existe, gente. O que a gente quer dizer para vocês é que existe gente nos Estados Unidos, gente muito boa, né? Cada vez que eles me falam assim, o que que são os Estados Unidos? O povo norte-americano não é o governo norte-americano, né? E tem muita gente que compreende que o papel dos Estados Unidos não é um papel pacifista, que é um... Enfim, tem muita gente e a gente tem muitos amigos lá, ainda bem, né? Isso é uma coisa linda que a gente aprende com a UJS também, sabe? Que todos os povos do mundo são povos que também estão em luta. E Israel, não é todo mundo que quer invadir a Palestina, mas Israel tem muita gente que... que os governos não são os povos, né? Eu aprendi isso, eu lembro da Jéssica, que foi uma grande amiga nossa, hoje ela tem vários filhos, né? Vários filhos no plural, porque eu acho que são os quatro, três ou quatro. Eu vejo que pode muito... E a Jéssica, eu lembro direitinho de uma vez, assim, a gente muito menina, 16, 17 anos, e no Brasil, daquele tempo, década de 90, existia um hábito de queimar a bandeira norte-americana, que felizmente acabou, né? Esse hábito. E eu lembro da Jéssica, assim, com os olhos cheios de lágrimas, dizendo, esse é o meu país, não é o meu governo. Vocês não estão, vocês estão falando sobre mim, né? Que é um pouco o que a turma tem que entender agora que acontece, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas tem com o Bolsonaro e a bandeira do Brasil. Esse é o nosso país, né? Não é desses vermes, né? Que estão por aí. Então, a JPS nos ensina isso mesmo, e eu acho que o Mirella, de uma certa forma, ela transparece também esse teu internacionalismo, né? Que é construído, assim, desde que tu nasceu, mas que tem nesse período da UJS algo muito marcante. Que verdade. Ana, eu vou deixar rapidinho, Karina, só rapidinho essa coisa de Montevidéu para a gente não perder, porque eu acho que é uma coisa interessante. Eu acho que Montevidéu, eu realizei um sonho que eu tinha com o Mirella, que era de ver o Mirella como um projeto social. porque lá em Montevidéu, no Uruguai, não é no Montevidéu, mas no Uruguai de uma forma geral, né? Ele virou um projeto social, ele não foi vendido no Mirella, ele foi distribuído. Então, é um projeto cultural que eu entrei lá, teve todo um processo, um edital e tudo, e a gente acabou conseguindo, e eles imprimiram, a prefeitura de Montevidéu imprimiu, e foi lá em Montevidéu que eu vivi essa experiência de ir nos lugares também mais diferentes, sabe? Desde, assim, periferia mesmo, assim, nos projetos culturais, eles têm tipo umas bibliotecas... As meninas foram contigo? Não. Não? Não, tem que ir, gente. Vocês vêm fazer campanha em Porto Alegre e a gente leva vocês para lá, se brasileiro puder voltar a cruzar a fronteira algum dia. A Helena está falando o que quer. A Helena vai para a sua marinha, Helena. Ó o convite. Eles não assistiram. A gente até tem muitos amigos no Uruguai, poderia ficar alojado e tudo, mas realmente com as passagens não deu na época para bancar passagem para elas. É muito caro a passagem para lá. Eu mesma não vou de avião para lá. Quando eu vou, vou de ônibus, porque é inadmissível. Aqui do Sul, para lá, é passagem mais caro do que o norte do Brasil. Bom, então é isso. Desculpa, Karina, eu te cortei, mas... Não, mas não é nada. A gente provou isso, que a Helena pode ir em vários... Foi lá que eu fui no hospital, no hospital público, porque eles estavam lançando uma biblioteca, mas eles fizeram umas cabines, tipo umas cabines telefônicas antigas, eles transformaram em umas bibliotecas que eles chamam Ernestinas, eu já não lembro porquê, é uma figura lá deles, e aí uma delas era no hospital. E aí foi uma coisa mais inusitada do mundo para mim e falar do Dia Internacional da Mulher dentro de um hospital e com as enfermeiras e com os pacientes que estavam ali também participando com a gente, foi muito interessante. Karina, é tu? É, a gente já está chegando aqui nos nossos finalmentes e você falou, Ana, das notas internacionais, né? E eu queria que você aproveitasse para divulgar, porque tem muita gente falando aqui, elogiando, querendo comprar o livro, e você também tem esse lado, né? O lado internacionalista, as notas internacionais que nasceu assim, né? Com uma coisa mais de informes e tal, e agora muita gente lê, né? Vários blogs publicam as suas notas, eu mesmo me informo muito pelas notas, então eu queria que você falasse um pouco, também, fizesse aí uma... Às vezes a gente até esquece que existe mundo, Ana, sabe? De vez em quando, quando toca o Ana Prestes no meu celular, eu faço, opa, existe um mundo, e o mundo não é só o horror que o Brasil vive, tem muito conflito, tem muita coisa boa, então as notas da Ana, elas falam sobre isso, o panorama geral, né? De forma muito sofisticada, muito... A Manu foi uma das minhas primeiras cobaias das notas, que eu falei assim, Manu, o que você acha? Ela falou assim, você que está fazendo, Ana? Achei que era algum jornalista, alguém estava fazendo assim, não, sou eu, estou tentando fazer isso aqui. E a Manu... Eu vou transformar a Ana em blogueira, gente. A Ana, essas três anos que eu entro o foco da Ana para ela virar blogueira. E a Manu... Eu não estou conseguindo, eu vou ver se eu consigo o tempo aqui para a gente me organizar. E a Manu vai entender também por que a gente criar essas notas. Porque eu trabalho em Brasília, eu estou em Brasília, estou no ambiente do Congresso, eu assessoro aqui no Congresso. E aí, isso que a Manu acabou de falar, existe mundo lá fora, às vezes os nossos parlamentares, eles esquecem, sabe, que existe mundo lá fora. E às vezes eles eram surpreendidos com uma notícia que vinha lá de fora. Ah, mas aconteceu isso no Chile? Ah, aconteceu... Por quê? Ninguém consegue ler tudo, né? Então, só que aí, quem está... Quem pena é quem tem que prover as informações, né, na hora. Então, eu falei... E aí, eu tentei fazer clipping, fiz clipping impresso, mas ninguém lia clipping porque eram as matérias quase completas. Aí, eu falei assim, já sei, todo mundo acessa o WhatsApp todo dia, toda hora, vou mandar em pílulas. Às vezes, ele não consegue ficar tão... Às vezes, eu me empolgo com o assunto, fica até grande, né? Mas a minha ideia é mandar pílulas mesmo, das principais notícias, para que a gente fique sempre antenado no que está acontecendo, porque tudo está relacionado, né? Então, eu gosto de fazer essas notas internacionais, como a Maricarina falou, está na Revista Fórum, está no Portal Vermelho, está no Blog do Cafezinho, está no Opera Mundi, está no I-21, está no Facebook. Elas são do tamanho suficiente, elas te dão, elas te dão a manchete sobre o que está acontecendo e tu pode te aprofundar a partir das referências, eu acho ótimo. Então, assim, por exemplo, agora tem todo o tema da China, né? Enfim, são muitos assuntos, né? E são muitos assuntos muito importantes para a política nacional, que não parecem. E a gente, realmente, o governo Bolsonaro, ele é pródigo e nos faz entrar num buraco, né? A gente entra num buraco ali e quer a agenda louca dele, que é exaustiva, que nos adoece, que nos entristece e a gente, às vezes, para de respirar, de olhar para fora, de ver que existe um mundo e que esse mundo está em disputa e que o Bolsonaro também é mais frágil à medida que esse campo dele fica mais frágil no mundo, né? Então, enfim, tem muita esperança nas notas também, né? Porque elas colocam o Brasil, eu sempre falo sobre isso, gente, o Bolsonaro não é o único caso horroroso no mundo, ele é parte de um mundo, né? E as tuas notas nos jogam para esse mundo todos os dias. É verdade. Pessoal, eu estava gostando da tua notas. Eu recebi um elogio às notas que eu fiquei super feliz. Do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães outro dia, eu falei, ah, então vou continuar escrevendo. Nem que seja para mandar as tuas notas. Tem uns elogios que chegam que são muito legais. O Boa Aventura, o Boa Aventura fala que lê minhas notas. A Ana foi orientando de mestrado e de doutorado do Boa, dos dois, né? Foi do doutorado de sanduíche, quando eu fui lá para a Coimbra. A Aventura participou de um dos debates de construção da nossa candidatura aqui, foi super legal, Ana. Eu sempre lembro de ti, porque também a minha relação com ele passou por ti. Ele gosta muito de ti, muito, muito. Eu sempre pergunto. Manu, então assim, já na nossa reta final, uma coisa que eu não falei que é legal, gente, a gente fez uma pesquisa de imagens para o livro. Tem umas imagens muito legais no livro. Acho que a Manu, eu gosto de falar isso porque tanto a Manu como a Karina estão ligadas nisso. A gente está nesse mundo de imagem, né? Do Instagram e tudo. Então tem umas imagens muito interessantes no livro e elas são fruto de uma pesquisa. E uma pesquisa iconográfica que a gente fez em parceria com a editora Lacre, que fez todo o trabalho do livro. E a gente achou tanta coisa engraçada. a gente achou, assim, propagandas antigas, né? A gente achou até uma mulher vestida de astronauta. Sei lá, se a mulher fosse para morar na Lua, qual detergente que ela ia levar para limpar? Sabe umas coisas assim? Sempre colocando a mulher nesse lugar, né? Da doméstica, da limpeza. E sempre o homem descansando. Tem várias imagens do homem descansando e a mulher servindo. Tem fotos, né? Da época do... Das grandes indústrias cestas do Reino Unido, né? Onde foi muito forte a luta pelo sufragismo, a luta pelo feminismo. Então, o livro vale a pena também por conta das imagens, que eu acho que estão bem legais essas imagens que a gente conseguiu coletar para ele. A Flávia está dizendo que lá na Editora Lacre está o link aqui nos comentários do YouTube. O Mirella está com frete grátis. Então, galera, vamos comprar a Mirella para ler com as crianças nessa quarentena eterna que os brasileiros e brasileiras estão vivendo. Ana, estou com muita saudade tua, viu? Também, mas eu gostei. Acompanhe a Ana, pressionem a Ana. Vocês que foram alunos da Ana no curso, pressionem a Ana para ela contribuir mais com a gente. eu achava que ela tinha que ter um programa diário falando ou sobre as questões internacionais ou sobre a questão das feministas. Agora ela está estudando as sufragistas. Ela tem muita coisa para contribuir com a gente e é um ato de egoísmo ela não fazer isso. Carina, tu acha que eu estou como, Carina? Eu estou assim, na vibe? Não, mas a Manu tem moral. porque eu sou discípula da Ana, Carina, sabe? Eu tenho moral. Primeiro porque eu sou discípula dela. Quando eu entrei na UJS ela era uma das nossas poucas mulheres dirigentes. Eu entrei em 99, ela já era da direção nacional e ela me acolheu na pasta de RI. Éramos nós três, eu, ela e a Tininha, a Ana, a Peta. Era assim, as avulsas ali flutuando e a Ana e a Tininha me acolheram porque elas eram, elas são um pouquinho mais velhas que eu, mas nesse tempo fazia muita diferença. quem está ali um ano ou dois na política, né? Já sabe, já acolhe. Primeiro eu tenho moral por isso, segundo porque eu me mato para produzir conteúdo pela internet. Eu ia falar, Manu, depois que você começou a fazer um ao vivo às sete horas da manhã, Manu, eu não sei. Não, e a cara de pau, convidei o Orlando, Ana. Meu Deus. E ele veio bem aqui. A sete. Então, a maior prova é que não existe esse negócio de tempo. Você faz as notas lendo o jornal mesmo. Ao invés de você ler sozinha, você lê... Aí abre o celular na frente e faz as notas em vídeo e deixa a gente acompanhar mais o teu trabalho, Ana. Né, Karina? Exatamente. Nossa, velho. Exatamente. A notada é a minha vida. Eu estou só te constrangendo. Exatamente. Intimidade, acho que é a Vinícius de Moraes que dizia, intimidade ou gera filho ou constrangimento, Ana. Entre nós duas só tem como ter constrangimento nesse caso de concreto objetivo. Eu quero terminar falando algo antes de passar para a Tica e para a Ana encerrarem. A Flávia falou algo aqui que eu acho que é justo que a gente também fale. Mirella foi o primeiro livro de empoderamento feminino para crianças. A Ana foi pioneira, né? Então, é verdade. Eu acho que a gente precisa também valorizar isso. A ideia de que as mulheres precisam reconhecer que o seu lugar é qualquer lugar desde meninas. porque é desde meninas que nos dizem o contrário, né? E se nos dizem o contrário quando nós somos crianças, nós temos que reagir também ensinando que isso não é verdade, que qualquer lugar é lugar nosso. Então, obrigada, viu, Ana? Eu adorei conversar contigo. Ana, esse livro foi o livro que eu comprei para a minha filhada. O primeiro presente que eu dei para a minha filhada lá quando lançou. Então, fiquei super feliz. Eu acho que é um livro super necessário pelo que a Manu falou porque é na idade de formação, é na infância que meninos e meninas aprendem o que é a sociedade, né? E se pelo menos a gente, se as crianças puderem ver as desigualdades, que isso é impossível elas não aprenderem, elas não se depararem, mas se elas puderem também se questionar que nem sempre foi assim, não precisa ser assim, é muito importante. Eu queria lembrar, minha mãe fica falando que eu faço minhas lives com a Manu, eu sempre fico constrangendo ela também, porque essas coisas de criança e mãe, né? A gente dá um mundo de bola fora, mas dessa vez sou eu que vou me expor. Eu lembro que eu era bem pequena e era 8 de março. Não, era 8 de março, não, era dia das mães, não era 8 de março, mas o dia das mães é a mesma coisa, né? Foi super mercantilizado, a coisa dos presentes. E aí, eu, minha avó era super cozinheira e a minha mãe, e eu falei pra minha mãe, mãe, vamos dar uma batedeira pra minha mãe. Eu falei o exemplo da batedeira, porque foi um exemplo meu que eu falei pra minha mãe pra comprar pra minha avó. Aí minha mãe falou, não, é o aniversário, é o dia das mães, não tem coisa de cozinha, é uma coisa pra sua avó, não pra cozinha da sua avó. E aquilo me marcou, e eu falei, pois é, né? Então, se a gente puder ter também um instrumento como o seu livro é, pra tratar dessas questões com as crianças, a gente com certeza vai fazer uma diferença enorme no mundo. Então, parabéns, Ana. E pessoal, comprem o livro, Eu sei que a quarentena tá sendo muito difícil pra quem tem criança, então, ó, essa é a oportunidade. É isso, saudade de estar com vocês, assim, final da tarde, final de congresso do partido, as horas boas. Fim de reunião, tomara que tenha, logo eu, Ana, que sou a mais empolgada de reunião, Ana, sabe, que há 22 anos toda a turma do fundão das reuniões, eu tô querendo até uma reunião pra encontrar vocês, no final, gente. Ficar no fundo, né, sair lá fora. Carina, Ana, nunca foi da turma do fundo, a Ana sempre foi das nossas. ela era da gente. Exatamente. E eu tive tanto embate, gente, não sei se o povo do JS, nosso tempo de JS foi tempo de construir o papel da mulher dentro do JS, viu, porque eu lembro de cada embate nosso. Eu também me lembro. lembro de uma reunião que uma menina saiu, não vou mudar meus voos, correndo atrás de um, pra pegar. Lembra disso? Então foi, foi muito orgulho dessa vivência. Muito orgulho dessa vivência junto com a Manu, com a Carina, nessa nova geração, muito orgulho dessa nova geração que tá chegando. Fico emocionada quando eu vejo a minha filha, mãe, olha o que a Manu postou, o que a Carina postou, porque agora vocês são referências pra ela. Às vezes elas veem as coisas antes de mim. É, então... Outro dia, Manu, eu fiz uma live com uma blogueira era a Dora, né? A Dora. Era. A Helena Dora. e a Helena Dora e ela se programou pra ver e eu vi. Foi, viu, junto. Então, eu acho que... meninas. Adorei. Muito, muito bom. Força pra nós, pra gente continuar nessas empreitadas. Mais livros aí pra gente lançar, pra gente conversar, pra gente se encontrar. Vamos em frente, né? Enfrentando essa... Enfrentando o nosso tempo, a dureza do nosso tempo com o nosso jeito, né? Com as nossas lutas. Com a nossa capacidade de estar nesse tempo. Eu fico estudando a Berta Lutz, fico estudando a Colontar, aí eu fico pensando assim, se elas estivessem aqui hoje, o que elas estariam fazendo? Pelo que elas estariam lutando? Esse nosso papel é esse, né? Fazer isso. Acho que elas estariam junto com a gente, Ana, pro nosso orgulho. Um beijo, Grias. Fiquem bem, beijo. Manda beijo nas meninas. Tá bom, saudade. Beijo na Laura também. Beijo. Beijo. Beijo.